E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sertão Caipira. E no vídeo de hoje eu começo uma série de vídeos respondendo a pergunta O que é futuro na agricultura? Muitas pessoas estão entrando na área da agricultura e querem saber, e querem ter uma resposta para essa pergunta. Eu já recebi esse questionamento de alguns criadores e essas pessoas estão estudando, estão planejando, estão projetando o seu projeto para entrar na agricultura. E muitos criadores estão estruturando a sua criação e precisa ter uma visão de futuro para que eles possam entrar com o pé no chão. Então você que tem uma visão, você que tem uma ideia, você que tem uma sugestão de criador, deixe aqui nos comentários, vamos ajudar essas pessoas, um criador ajudando o outro, respondendo essa pergunta. O que é futuro na agricultura para você? Então deixe nos comentários que os próximos vídeos dessa série vai ser com base nos comentários aqui desse vídeo. Então deixe o seu comentário, deixe o seu nome, a sua cidade e o estado em que você mora, que os próximos vídeos serão com base na sua visão de criação de galinha, de agricultura. Ok? Então pessoal, nesse vídeo eu deixo alguns pontos que eu vejo como futuro para a nossa agricultura. Mas eu quero deixar bem claro que algumas coisas que eu não vou falar aqui nesse vídeo, irei falar em próximos vídeos, mas algumas coisas pessoal não serão uma realidade a curto ou a médio prazo. São coisas que podem ser ao longo prazo. Pessoal, o aumento do consumo de alimentos com sabor e uma consistência diferenciada, como esse ovo que eu produzo em nossas criações, essa carne dessa galinha criada livre, criada solta, expressando todo o seu comportamento natural, livre de gaiola, é futuro na nossa agricultura. O surgimento de aves mais resistentes a doenças e as condições climáticas diferenciadas, como altas temperaturas, é futuro para a nossa agricultura. Pessoal, a introdução de tecnologias na coleta de dados, como, por exemplo, no consumo de ração em tempo real no campo e no processo de seleção de raças locais e o desenvolvimento e a multiplicação dessas raças locais e a sua produção em larga escala é futuro para a nossa agricultura alternativa. Pessoal, o surgimento de novas certificações, como, por exemplo, de ovos produzidos em diferentes modalidades, como, por exemplo, ovos orgânicos, free range, caipira convencional, ovos de codorna, a produção da carne dessa galinha em diferentes modalidades é futuro para a nossa agricultura. A maioria das legislações que existem hoje no Brasil para a criação de aves estão relacionadas com a agricultura industrial. Então, o surgimento de legislação específica para a nossa agricultura alternativa é futuro, a retirada do uso de antibióticos, por exemplo, da ração, da criação de aves, substituindo por um produto mais natural, como, por exemplo, os nossos medicamentos fitoterápicos, esses que a gente usa, bananeira, alho, babosa, a planta perramicina, outras plantas, é futuro para a nossa agricultura. Então, esses foram alguns pontos que eu deixei e eu queria saber de vocês, o que vocês acharam? O que é futuro para você na agricultura? Deixe aqui nos comentários que os próximos vídeos é a sua visão, é o seu ponto de vista relacionado ao tema. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardem os próximos vídeos da série. Deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com um amigo criador e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você receber todas as atualizações que serão publicadas aqui no canal. Meu nome é Genício Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.